E aí pessoal, se vocês gostam de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, eu já comentei bastante aqui desse novo recurso que ainda está em beta cara Restrito apenas a um pequeno grupo de usuários que são as figurinhas, os stickers animados do WhatsApp Eu já comentei de diversas maneiras de fazê-las funcionarem E até já fiz um vídeo sobre como você pode criar as suas próprias E vão aparecer alguns cards ao longo do vídeo aqui na descrição Também vão ter alguns links indicando mais informações E no vídeo de hoje eu vou ensinar como habilitar elas aqui através do VMOS Se você ainda não viu, tem um card aparecendo nesse exato momento E aí sim você vai poder configurar ali a sua VMOS Não precisa ter root E aí sim você vai poder ver aqui, que eu estou vendo nesse momento As figurinhas animadas, os stickers que se mexem Mas depois que você já tiver o VMOS instalado Você vai abrir o site que eu vou deixar na descrição Que é o WA Tweaker Vai vir aqui em Download Universal APK E vai baixar esse arquivo aqui Baixa, faz a instalação dele padrão aí como se fosse qualquer outro APK E tenha certeza também de estar com o WhatsApp na última versão beta possível Eu vou deixar exatamente essa versão do WA Tweaker E também o WhatsApp em um zip Que você pode descompactar com o Solid Explorer, com os Archiver ou o S-File Seja como for Para caso de algum bug no futuro e algum link quebre É só baixar esse link que está escrito Download do pacote aí na descrição E você vai baixar os dois Depois que você baixar e instalar os dois Não precisa abrir nenhum deles Você vai abrir a VMOS, legal Que é aquele outro app E como vocês podem ver, já estou aqui na nossa máquina virtual Ela está roteada como eu ensinei no último vídeo Eu vou clicar aqui em Realocação Que é esse ícone do canto Vou clicar aqui em Importar E agora sim eu vou deslizar aqui para baixo Vou clicar no WhatsApp E vou clicar no WA Tweaker Vou clicar aqui em Importar E vou guardar a instalação deles aqui Isso pode demorar um pouco Olha, o WhatsApp foi instalado Apareceu a mensagem aqui Agora está instalando o WA Tweaker E também apareceu aqui que o WA Tweaker foi instalado Beleza, vou vir aqui na minha tela inicial Vou só arrastar eles para cá Para poder ficar mais fácil de a gente gerenciar E agora eu vou abrir o WhatsApp em si, legal Apenas para ele poder gerar algumas informações Vou clicar em Concordar e Continuar E aí agora você vai ter que configurar o seu número aqui dentro, legal Vale falar que quando você fizer login aqui nesse WhatsApp Que ainda é o WhatsApp oficial Ele vai desconectar lá do seu aparelho em si Lembra que aqui a gente está em um sistema simulado Inserir meu número com o DDD aqui Vou clicar em Próximo Vou dar um OK Vou guardar o código chegar aqui no meu aparelho Chegou o código ali em cima, eu vou digitar o código que chegou Se você quiser pode sair da máquina virtual e ir lá olhar Mas deu para mim ver aqui pela notificação qual era Nesse momento aqui eu não vou acessar o meu Google Drive Então eu vou só ignorar Vou digitar o meu nome Aqui é a configuração padrão do WhatsApp, sem problema nenhum E eu vou clicar em Próximo Se você tiver algum backup, quiser fazer importação, logar, qualquer coisa Fica à vontade para fazer os testes que você quiser E apenas para demonstrar que as figurinhas animadas ainda não estão aqui Eu vou clicar em enviar uma mensagem E nesse momento eu só tenho um contato que eu salvei aqui Se você quiser testar e enviar para alguém Você vai ter que vir aqui e clicar em criar um novo contato Se você não fez alguém com as suas contas lá e tal Porque a máquina não reconhece os seus contatos por padrão Mas se quiser pode vir aqui em novo contato Coloca um nome, um número, salva E aí você vai poder enviar para qualquer um Por exemplo, T e o telefone é 11 Aí é só você clicar em voltar, voltar Voltar E aí se tiver um número do WhatsApp ele vai aparecer aqui Que nem está aparecendo para mim Legal, eu vou clicar para poder enviar alguma mensagem E olha só, as minhas figurinhas ainda estão padrão aqui Tanto aquelas que a gente tem para poder baixar na loja Quanto também as minhas figurinhas em si Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar o WhatsApp Vou abrir o WA Tweaker Ele vai fazer algumas verificações E vai pedir acesso ao root Você clica na última opção aqui Lembre-se dessa escolha para sim Clica em permitir Pode dar um ok aqui na change log E aí a gente vai ativar aqui dentro algumas opções Legal, vou descer aqui para baixo Se quiser pode ativar alguma outra também da sua preferência Mas as que a gente precisa mesmo São essas aqui de ativar stickers animados Ativar stickers animados de terceiros Ativar stickers animados no Doodle E por fim aqui embaixo Enable Animators Stickers in Store E eu vou ativar todas Pode fechar o app se quiser já Vou reabrir o WhatsApp Vou ir lá novamente enviar uma mensagem para o Paradox Vou clicar aqui no botão de mais Em minhas figurinhas E ele já carrega como vocês podem ver Os pacotes de figurinhas animados Eu vou clicar aqui em baixar Para a gente poder ver alguns deles Vou baixar esse, esse e esse daqui Enquanto ele faz o download desses outros Eu vou apenas voltar Olha só, já tem o pacote aqui Como vocês podem ver aqui o WhatsApp parou Para mim isso ia acontecer algumas vezes Enquanto eu fazia a instalação dos pacotes animados Mas esse aqui, cara Ainda é o meu Xiaomi Mi 9 Lite Eu não fiz root nele Até porque ele está na garantia E aí eu não fiz root ainda Mas eu vou fazer logo mais aí Provavelmente Mas vocês podem ver que eu tenho Um aparelho que não está rootado Mostrando aqui os stickers animados Eu vou enviar algumas aqui Olha só Não, vou enviar esse aqui Que eu achei muito legal Que é do aqui de pizza, né cara Lembra muito Steve Pizza aí Beleza Vou enviar alguns aqui aleatório e tal Esse aqui também E vale falar que isso aqui Ainda é uma série de gambiarras Uma em cima da outra Ah, Paradoxo, não tem root Eu quero ver as figurinhas animadas Eu já falei de outros métodos aí no canal Que você pode também aplicar Como por exemplo Instalar uma versão modificada do WhatsApp Um GB da vida aí Um WA, né Embora eu não recomende exatamente Não estou falando Ah, vai lá e instala Mas também não estou falando Não vai lá e não instala, né Você pode, caso queira Fazer também ali A visualização via WhatsApp Web E tem uma série de soluções Essa daqui é apenas mais uma delas, beleza? Então está aí E vale falar mais uma vez Caso você queira criar As suas próprias figurinhas Também aparecer um card aí Você pode ir lá e dar uma olhada Para mim está rodando de boa aqui Mas eu sou suspeito para falar Porque esse aqui é um aparelho Que basicamente está rodando tudo de boa Não está sobrecarregado Com falta de memória RAM Nem nada do estilo Olha que negócio estranho, mano Então realmente Para mim está funcionando de boa Mas comenta aí Se funcionou para vocês Se não funcionou E você pode importar mais figurinhas Com aquelas opções Que a gente habilitou Você pode tanto usar o app que eu fiz Quanto pegar figurinhas de outras pessoas E antes que alguém me pergunte Eu criei um grupo no WhatsApp Para poder compartilhar essas figurinhas Só que tinha um pessoal Que não entendeu muito bem O rumo do grupo E começou a mandar algumas coisas aleatórias Então eu fechei o grupo, tá? E o grupo por enquanto Só eu posso falar E de tempos em tempos Eu mando todas as figurinhas Que eu tenho lá E tem bastante figurinha animada Caso você tenha alguma Que eu não mandei no grupo Pode me mandar no privado Nesse número aí Que apareceu no vídeo, tá? Por enquanto Eu só estou respondendo nesse número Naquele anterior Não estou respondendo mais E nesse número aqui ainda Como vocês podem ver Eu ainda demoro pra caramba, cara Porque tem muita, muita, muita Muita gente mandando Mesmo aqui Então muito obrigado A todo mundo E de vez em quando Eu estou pegando E mandando essas figurinhas Lá sim Como esse vídeo deve estar saindo Por volta das 10 horas Do dia 5 Eu acho que no dia 6 Às... Vamos deixar isso lá 10 horas da noite, tá? 10 horas da noite Do dia 6 Às 22 horas Eu vou mandar todas as figurinhas Que eu tenho Em todos os grupos E depois aí Eu aviso lá novamente Vou deixar na descrição Quando vai ser o próximo envio Fiquem ligados Infelizmente eu andei Em meio sem tempo Essa semana aí que passou Por isso eu parei de enviar Mas eu fiz um envio grande Cara, acho que deve ter Uma 100 figurinhas animadas Daí pra mais já Que eu fui reunindo e tal E as pessoas foram me mandando Muito obrigado mesmo Galera, caso você tenha curtido Esse vídeo E ele te ajudou Não se esquece De estar deixando o seu like E claro Se você não conseguiu fazer Se não te ajudou Fica à vontade Pra deixar o dislike E comentar O que a gente pode estar melhorando Mas eu espero que vocês entendam Que tudo isso Ainda é uma grande gambiarra Pra poder testar um recurso Que a gente nem sabe Se vai vir oficialmente Ou não Mas já tá aí Tem um certo tempo E o WhatsApp Tem investido um pouco Mais de recursos No desenvolvimento Nos últimos meses Enfim Galera Mantenha a calma Joguem o jogo Falou E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri